Você que sonha em ter uma grande quantidade de histórias em quadrinhos, a primeira pergunta que você deve fazer para si próprio é aonde eu vou colocar esses quadrinhos? Eu sempre indico para vocês um bom móvel, uma boa estante, já fiz alguns vídeos falando sobre esses móveis que estão atrás de mim da Evolukit. A Evolukit é parceira aqui do canal e atualmente a Evolukit é uma das melhores, se não for a melhor marca de estante para você guardar os seus quadrinhos. Mas o lugar para você organizar, para você colocar os seus quadrinhos é essencial. Já ouvi na verdade pessoas falando, inscritos aqui do canal que preferem investir, entre aspas, esse dinheiro que iria comprar uma estante em quadrinhos. Bom, isso vai de cada um, mas você ter muitos quadrinhos e não ter aonde você colocar esses quadrinhos é como se você tivesse um carro e não tem garagem. Então é preciso ter um local adequado para poder armazenar os seus quadrinhos. Um estante é o ideal.